Olá, gente! Estamos iniciando hoje nossa 12ª semana de ensino remoto. Na aula de hoje, você deverá escolher dois produtos e fazer um texto argumentativo para convencer alguém de que esse produto é melhor que o outro. Para isso, use os adjetivos superlatives e comparatives conforme nós já estudamos. Quem tem dúvida o que é superlative e comparative, dá uma olhada nas aulas passadas, que a gente já estudou isso. Aqui eu estou dando um exemplo. Exemplo. Aqui eu escolhi a TV Panasonic. Aí eu vou dizer... You have to buy a Panasonic TV because... Você tem que comprar uma TV Panasonic. Por quê? Aí eu coloquei aqui o meu texto argumentativo. É um texto argumentativo, é onde você argumenta por que esse seu ponto de vista. Então... I have three Panasonic TVs. Eu tenho três TVs Panasonic. And I never had any kind of problem with that. E eu nunca tive nenhum tipo de problema com elas. Panasonic is the best TV. Panasonic é a melhor TV. It is brighter. Olha aqui eu usando um comparative. Ela é mais brilhante. More durable. Outro comparativo. Mais durável. Cheaper. Outro comparativo. Mais barata. And more beautiful. E mais um comparativo. E mais bonita. Viu? Então, você vai escolher sempre... Sempre eu coloquei dois produtos de cada. Você vai escolher um dos dois e fazer o seu texto em inglês. Professor, mas eu não sei fazer texto em inglês. Dá uma olhada no dicionário ou no Google Tradutor. E você vai montar o seu texto. Primeiro você tenta montá-lo em português. E depois você traduz. Quando o texto estiver em inglês... Eu quero em inglês. Quando o texto estiver em inglês... Você vai copiar aqui. Tá bom? E lembrando, gente. Você vai olhar nas aulas passadas. O que que eram os superlativos e os comparativos. Tá bom? As tabelinhas de superlativo e comparativo. Por exemplo. Para quem não lembra. Comparativo. Mais rápido. Faster. Mais bonito. More beautiful. O melhor. Que é um superlativo. The best. Entenderam? Você vai argumentar aqui com o seu texto. Aí eu coloquei dois carros. Toyota Corolla. E o Honda Civic. Você vai escolher um dos dois. E fazer o seu texto argumentativo. Aqui. Coloquei dois perfumes. Malbec. E o Taboo. Você vai escolher um dos dois. E fazer o seu texto. E para terminar... Ah não. Tem mais. Dois telefones. Um Samsung. E um iPhone. Onde você vai escolher um dos dois. E fazer seu texto. Dizendo por que que uma é melhor que o outro. E para terminar. O time do Ceará. Você vai dizer por que que o Ceará é melhor. Ou o Fortaleza. Você vai dizer por que que o Fortaleza é melhor. Tá bom? Aqui é o exemplo. Aqui é o exemplo. Que eu já coloquei. E lembre-se. Para facilitar para você. Por exemplo. Eu escolhi o Corolla. You have to buy this car. Because... Você tem que comprar esse carro. Por quê? Por quê? Porque... Porque... Eu vou dizer. Professor. Porque o Corolla é mais bonito e mais veloz. Aí você vai ver como é que é em inglês. Mas eu não sei, professor. Veja um dicionário. Ou tente o Google Tradutor. Quando você colocar em português. Você vai pedir a transliteração para o inglês. Aí você coloca aqui. Seu texto é em inglês. Tá bom? Tudo em inglês. Você vai fazer isso quatro vezes. Você vai escolher um dos dois carros. Um dos dois perfumes. Um dos dois celulares. E um dos dois times de futebol. Ok?